Banda Eletro Hits Quero ficar com você, meu amor, como da primeira vez Esqueceu de tudo que aconteceu, a culpada fui eu Vamos recomeçar, viver nossa paixão Tu me amas, eu sei, não pode negar, está escrito em seu olhar Não diz pra mim, que não dá mais, que não dá mais Não faz assim, vamos viver em paz Sei que errei, isso não vou negar Prometo pra você, pra sempre vou te amar Amor, paixão, diga pra mim que não vai ficar Assim, me torturando Não vai ficar Só um minuto, por favor Me abraça e diz Que vai voltar atrás Quero ficar com você, meu amor, como da primeira vez Esqueceu de tudo que aconteceu, a culpada fui eu Vamos recomeçar, viver nossa paixão Tu me amas, eu sei, não pode negar, está escrito em seu olhar Não diz pra mim, que não dá mais, que não dá mais Não faz assim, vamos viver em paz Sei que errei, isso não vou negar Prometo pra você, pra sempre vou te amar Amor, paixão, diga pra mim que não vai ficar Assim, me torturando Não vai ficar Só um minuto, por favor Me abraça e diz Que vai voltar atrás Não vai ficar Não vai ficar Quem vai ficar Banda Eletrorilis Não venha me dizer que agora quer voltar Que aquele tempo era pra pensar Você me fez sofrer, eu saí com outro alguém Não respeitou meus sentimentos Tudo foi maravilhoso enquanto durou Mas infelizmente agora acabou Não deu valor, me disse adeus Não venha se lamentar que nunca sou eu Sou solteira, feliz sozinha Viva e solta pra você curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Sou solteira, feliz sozinha Viva e solta pra você curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Oh, 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 oh Banda Elizabeth Elizabeth Não venha me dizer que agora quer voltar Aquele tempo era pra pensar Você me fez sofrer, eu saio com outro alguém Não respeitou meus sentimentos Tudo foi maravilhoso enquanto durou Mas infelizmente agora acabou Não deu valor, me disse adeus Não vem se lamentar que nunca sou eu Sou sorteira, feliz sozinha E me solta pra poder curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Tô solteira, feliz sozinha E me solta pra poder curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Não adianta chorar se declarando pra mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Frio do meu quarto, me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitado em sol Eu sei o nosso amor vai superar, volta logo, vem me amar, tirar de mim todo esse sofrimento Banda Eletro Rios Pela janela eu vejo o tempo passar Na esperança de te ver voltar A solisão e a distância me maltratam Eu enlouqueço se você não chegar No frio do meu quarto, me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitado em sol Eu sei o nosso amor vai superar, volta logo, vem me amar, tirar de mim todo esse sofrimento No frio do meu quarto, me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitado em sol Eu sei o nosso amor vai superar, volta logo, vem me amar, tirar de mim todo esse sofrimento Eu sei o nosso amor vai superar, volta logo, vem me amar, tirar de mim todo esse sofrimento Eu sei o nosso amor vai superar, volta logo, vem me amar, tirar de mim todo esse sofrimento Vai, 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 equipe Puma Vai, 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 equipe Puma Vai, 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 equipe Puma Vai, 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 equipe Puma Dá licença que chegou a nossa vez A nossa equipe invade outra vez Onde a gente chega a galera dá valor Eu sou da equipe Puma, meu amor Dá licença que chegou a nossa vez A nossa equipe invade outra vez Onde a gente chega a galera dá valor Eu sou da equipe Puma, meu amor É mega Puma, não adianta confiar No poderoso som moraz A gente bota pra quebrar No tribo som, repira som total Aumenta o som DJ que a agitação vai ser geral É mega Puma, não adianta confiar No poderoso som moraz A gente bota pra quebrar No tribo som, repira som total Aumenta o som DJ que a agitação vai ser geral Vai, vai, vai equipe Puma 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 Dá licença que chegou a nossa vez A nossa equipe invade outra vez Onde a gente chega a galera dá valor Eu sou da equipe Puma, meu amor dá licença que chegou a nossa vez A nossa equipe invade outra vez Onde a gente chega a galera dá valor Eu sou da equipe Puma, Mela Amor É mega pluma, não adianta copiar No poderoso som moraz a gente bota pra quebrar No tribo som, é piração total Aumenta o som DJ que a agitação vai ser geral É mega pluma, não adianta copiar No poderoso som moraz a gente bota pra quebrar No tribo som, é piração total Aumenta o som DJ que a agitação vai ser geral Vai, vai, vai equipe Puma 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Onde ele toca faz a gente suar Com seu jeito alucinante de tocar Mixando as melhores, agitando fogão DJ Bill é só você que sacode a multidão Onde ele toca faz a gente suar Com seu jeito alucinante de tocar Mixando as melhores, agitando fogão DJ Bill é só você que sacode a multidão DJ Bill, DJ Bill, mete ficha DJ Bill DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil DJ Bill, DJ Bill, mete ficha DJ Bill DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil É uma tenta outra sem parar A galera do salão a delirar Quando ele toca é sempre assim É pressão total do início ao fim É uma tenta outra sem parar A galera do salão a delirar Quando ele toca é sempre assim É pressão total do início ao fim DJ Bill, DJ Bill, mete ficha DJ Bill DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil DJ Bill, DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil Wanda, Wanda, Eletro, Hits DJ, DJ, fórmula do, fórmula do Squash Onde ele toca faz a gente suar Com seu jeito alucinante de tocar Mixando as melhores, agitando fogão DJ Bill é só você que sacode a multidão Onde ele toca faz a gente suar Com seu jeito alucinante de tocar Mixando as melhores, agitando fogão DJ Bill é só você que sacode a multidão DJ Bill, DJ Bill, mete ficha DJ Bill DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil DJ Bill, DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil É uma vez a outra sem parar A galera do salão a delirar Quando ele toca é sempre assim É pressão total do início ao fim É uma vez a outra sem parar É uma vez a outra sem parar A galera do salão a delirar Quando ele toca é sempre assim É pressão total do início ao fim DJ Bill, DJ Bill, mete ficha DJ Bill DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil DJ Bill, DJ Bill, mete ficha DJ Bill DJ Bill, DJ Bill, sacode o Brasil Wanda, Eletro, Hits DJ, 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 vamos do, vamos do Eletro, Hits Eletro, Hits Escuta aí galera o que eu vou falar Essa é a hora eu vou desabafar Eu tô em outro estado mas eu sou do Pará Só que onde eu chego todo mundo quer discriminar Dizem que sou índio cabouquinho da beira do rio E daí? Isso tudo é Brasil? Eu vou te dar um toque, te liga meu irmão Decore o recado que eu passo no refrão Discriminação pra lá, como um trangulho Eu sou do estado do Pará, cidade do açaí, terra do Itacacá A nossa música é boa e todos querem confiar Discriminação pra lá, como um trangulho Eu sou do estado do Pará, cidade do açaí Terra do Itacacá A nossa música é boa e todos querem confiar Escuta aí galera o que eu vou falar Essa é a hora eu vou desabafar Eu tô em outro estado mas eu sou do Pará Só que onde eu chego todo mundo quer discriminar Dizem que sou índio cabouquinho da beira do rio E daí? Isso tudo é Brasil? Eu vou te dar um toque, te liga meu irmão Decore o recado que eu passo no refrão Discriminação pra lá, como um trangulho Eu sou do estado do Pará, cidade do açaí, terra do Itacacá A nossa música é boa e todos querem confiar Discriminação pra lá, como um trangulho Eu sou do estado do Pará, cidade do açaí, terra do Itacacá A nossa música é boa e todos querem confiar Música Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Dito Panerma Fogos e meus fogos vão rolar Te afasta meu irmão que o show vai começar Equipe cachorrões Chegou pra arrebentar Que a sua reação de que a gelada vai rolar É isso aí Daniel Morte e ficha manda ver Só vai o eletro pra tudo espremecer Sou guerreiro do Tuxaba Do Início Fim Equipe cachorrões Agora sim Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Dito Panerma Banda Sou bairro Sou bairro Sou bairro Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Sou cachorrões Dito Panerma Banda Eletro 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 Banda Eletro E E E E E E E E Pela janela eu vejo o tempo passar Na esperança de te ver voltar A solisão e a distância me maltratam Eu enlouqueço se você não chegar No frio do meu quarto me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitada em sol Eu sei o nosso amor vai superar Volta logo, vem me amar Tirar de mim todo esse sofrimento No frio do meu quarto me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitada em sol Eu sei o nosso amor vai superar Volta logo, vem me amar Tirar de mim todo esse sofrimento Pela janela eu vejo o tempo passar Na esperança de te ver voltar A solisão e a distância me maltratam Eu enlouqueço se você não chegar No frio do meu quarto me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitada em sol Eu sei o nosso amor vai superar Volta logo, vem me amar Tirar de mim todo esse sofrimento No frio do meu quarto me aqueço com o teu lençol O tempo tá passando, ainda estou aqui deitada em sol Eu sei o nosso amor vai superar Volta logo, vem me amar Tirar de mim todo esse sofrimento No frio do meu quarto me aqueço com o teu lençol No frio do meu quarto me aqueço com o teu lençol Entao ele quer ouvir batida? Que tal essa? Comigo não tem papo, eu boto repressão Se eu te pego maluquinha, deixo louca de tensão Para de frescura, vem comigo na moral Não se faça de difícil porque sou o pica-pau Comigo não tem papo, eu boto repressão Se eu te pego maluquinha, deixo louca de tensão Para de frescura, vem comigo na moral Não se faça de difícil porque sou o pica-pau Tá pensando que é assim, chegar e me beijar Não sou dessas molecas, fácil de se conquistar Vai baixando o tom da voz, não queira ser o tal Tiro o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Tá pensando que é assim, chegar e me beijar Não sou dessas molecas, fácil de se conquistar Vai baixando o tom da voz, não queira ser o tal Tiro o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Eu sou, eu sou, eu sou um pica-pau Tiro o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Eu sou, eu sou, eu sou um pica-pau Tiro o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Banda, eletro-hits Então ele quer batida? Comigo não tem papo, eu boto é pressão Se eu te pego maluquinha, deixo louca de tensão Para de frescura, vem comigo na moral Não se faça de difícil porque sou o pica-pau Comigo não tem papo, eu boto é pressão Se eu te pego maluquinha, deixo louca de tensão Para de frescura, vem comigo na moral Não se faça de difícil porque sou o pica-pau Tá pensando que é assim, chegar e me beijar Não sou dessas molecas, fácil de se conquistar Vai baixando o tom da voz, não queira ser o tal Tiro o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Eu sou, eu sou, eu sou um pica-pau Tira o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Eu sou, eu sou, eu sou um picapá Tira o cavalo da chuva, tu não tá com essa moral Aumenta, aumenta, aumenta o som aí, DJ Aumenta, aumenta, aumenta o som aí, DJ Que a galera tá curtindo, tá todo mundo ligado, se divertindo Aumenta, aumenta, aumenta o som aí, DJ Que a galera tá curtindo, tá todo mundo ligado, se divertindo Tomando nova skin, nova skin, tomando nova skin, nova skin Pra melhor cerveja, meia palavra bata Eu danço, remexo, somando Tomando nova skin, nova skin Tomando nova skin, nova skin Curtindo super pop e a galera enlouquece Balança, remexe, tomando Manda! Eletro-hit! Eletro-hit! Aumenta, aumenta, aumenta o som aí DJ Que a galera tá curtindo, tá todo mundo ligado se divertindo Aumenta, aumenta, aumenta o som aí DJ Que a galera tá curtindo, tá todo mundo ligado se divertindo Tomando nova skin, nova skin Tomando nova skin, nova skin Pra melhor cerveja, meia palavra bata Eu danço, remexo, tomando Tomando nova skin, nova skin Tomando nova skin, nova skin Curtindo super pop e a galera enlouquece Balança, remexe, tomando 1, 2, 3, o meu águia vai subir Quero ver você curtir, super pop 1, 2, 3, o meu águia vai subir Quero ver você curtir, super pop 1, 2, 1, 2, 3, o meu águia vai subir 1, 2, 1, 2, 3, o meu águia vai subir Hoje eu vou pra night, vou me divertir Vou fazer o S, super pop No embalo desse som, no águia vou voar A festa tá bombando, vou dançar Ah, 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 Ah Quer ver você curtir, super pop 1, 2, 3, o meu águia vai subir, quero ver você curtir, super fop 1, 2, 3, o meu águia vai subir, quero ver você curtir, super fop 1, 2, 3, o meu águia vai subir, quero ver você curtir, super fop Banda, Eletro Hits 1, 2, 3, o meu águia vai subir, 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 1, 2, 3, o meu águia vai subir Super Fap Super Fap 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mãozinha, Mãozinha, Mãozinha Mãozinha, Mãozinha No embalo desse som o agito vai rolar Pega mais uma latinha que hoje eu vou me embriagar Eu sou poderosa, capetinha da Nike Sou de barcarina e agito na cidade No embalo desse som o agito vai rolar Com o sumorai a festa vai começar Eu sou poderosa, capetinha da Nike Com o tribo som eu agito de verdade Pressão, pressão, pressão As capetinhas são pressão, pressão, pressão Prepare-se agora para agitação Levante os braços devagar Isso é só preparação Mãozinha, Mãozinha, Mãozinha Mãozinha, Mãozinha Mãozinha, Mãozinha Mãozinha Equipe GP Equipe GP A gente manda ver Equipe GP Faz a festa com você Entre nesse embalo que a gente faz legal Equipe GP Do bairro do Narejão Equipe GP Eletro Ritz A pressão do Parara DJ Jairo DJ Jean E DJ Sapete Balança, agita, faz a festa com o Fovão Equipe GP Não tem comparação Joga o braço pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Joga o braço pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Vamos juntos com a galera que o agito começou Hoje não tem pra ninguém, vamos dar o nosso show Não importa aparelhagem, o importante é curtir Com equipe GP, ela janta também Com equipe GP do bairro do Laranjal Garotos perdidos, essa equipe tem moral Em Barca Arena a gente bota pra quebrar E aí gostou? Pode copiar Equipe GP A gente manda ver Equipe GP Faz a festa com você Entre nesse embalo que a gente faz legal Equipe GP Do bairro do Laranjal Equipe GP A gente manda ver Equipe GP Faz a festa com você Entre nesse embalo que a gente faz legal Equipe GP Do bairro do Laranjal Equipe GP Estamos de volta Joga o braço pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Joga o braço pra cima e bate na palma da mão Vamos junto com a galera que o agito começou Hoje não tem pra ninguém Vamos dar o nosso show Não importa aparelhagem O importante é curtir Com equipe GP Ela janta também Com equipe GP do bairro do Laranjal Garotos perdidos, essa equipe tem moral Em bacarena a gente bota pra quebrar E aí, gostou? Pode copiar Equipe GP A gente manda ver Equipe GP Faz a festa com você Entre nesse embalo que a gente faz legal Equipe GP Do bairro do Laranjal Equipe GP A gente manda ver Equipe GP Faz a festa com você Entre nesse embalo que a gente faz legal Equipe GP Do bairro do Laranjal E aí, gostou? Que tal? E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem Fiz para atingir a cobrança após o sinal Por que você não atende o celular? Se não me quer, seja homem pra falar Não faz assim, você sabe que eu te amo Se quer saber, sou capaz de te esquecer Olha eu te avisei, quando me conheceu Eu não sou de ninguém e nunca serei seu Agora você vem querendo me cobrar Você sabe que nem que eu quero é ficar Já chega rápida, vaza, vai embora, vacilão Você já me perdeu, não é mais dono do meu coração Chega, rasga, vaza, vai embora, vacilão Você já me perdeu, não é mais dono do meu coração Manda, Eletro-Hits Por que você não atende o celular? Se não me quer, seja homem pra falar Não faz assim, você sabe que eu te amo Se quer saber, sou capaz de te esquecer Olha eu te avisei, quando me conheceu Eu não sou de ninguém e nunca serei seu Agora você vem querendo me cobrar Você sabe que nem que eu quero é ficar Já chega rápida, vaza, vai embora, vacilão Você já me perdeu, não é mais dono do meu coração Chega, rasga, vaza, vai embora, vacilão Você já me perdeu, não é mais dono do meu coração Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem Você já me perdeu, não é mais dono do meu coração Você já me perdeu, não é mais dono do meu coração Banda, Eletro-Ris Não venha me dizer que agora quer voltar Naquele tempo era pra pensar Você me fez sofrer, saiu com outro alguém Não respeitou meus sentimentos Tudo foi maravilhoso enquanto durou Mas infelizmente agora acabou Não deu valor, me disse adeus Não vem se lamentar que nunca sou eu Sou solteira, feliz sozinha Livre e solta pra poder curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar, não adianta chorar Não adianta chorar, se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Oh 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 Banda, Eletro-Ris Não venha me dizer que agora quer voltar Naquele tempo era pra pensar Você me fez sofrer, eu saio com outro alguém Não respeitou meus sentimentos Tudo foi maravilhoso enquanto durou Mas infelizmente agora acabou Não deu valor, me disse adeus Não vem se lamentar que nunca sou eu Sou solteira, feliz sozinha E me solta pra poder curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar, se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Tô solteira, feliz sozinha E me solta pra poder curtir a vida O que passou, passou, não se lamente O melhor agora é seguir em frente Não me critique, deixe de besteira Só porque estou curtindo a vida de solteira Não adianta chorar, se declarando pra mim Infelizmente foi você quem quis assim Não adianta chorar, se declarando pra mim Não adianta chorar, se declarando pra mim Não adianta chorar, se declarando pra mim Me perdoe, sei que errei Fui a culpada, te magoei Mais uma chance, não vou desperdiçar Estou chorando, te implorando pra voltar Há muito tempo, aconteceu Nós éramos amigos, me apaixonei Foi de repente, não pude evitar Desculpe amor, age como criança e sem pensar Baby, 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 volte Baby, 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 volte Baby, 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 volte Discute o que eu tenho pra dizer Baby, 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 volte Baby, 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 volte Baby, 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 volte Diz que vai me perdoar Banda Eletro Ritz A pressão do Pará Me perdoe, sei que errei Fui a culpada, te magoei Mais uma chance, não vou desperdiçar Estou chorando, te implorando pra voltar Há muito tempo, aconteceu Nós éramos amigos, me apaixonei Foi de repente, não pude evitar Desculpe amor, age como criança Banda Eletro Gav motor, age como criança Baby, 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 volte Baby, 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 volte Baby, 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 volte Escolte o que eu tenho pra dizer Andro Gavelo Beno o Pará Baby, 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 volte Baby, 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 volte Baby, 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 volte Diz que vai me perdoar Oh, viajar nessa louca paixão Com a nave do sol Dá-lhe meu roubado Banda Eletro Hicks Uh, meu rubi, essa noite é nossa Vamos nos divertir No universo da nossa paixão Tudo é emoção Eu nunca esqueço dos nossos encontros Sobre a luz do luar Vou te amar Meu rubi Uh, meu rubi, essa noite é nossa Vamos nos divertir Banda Eletro Hicks Uh, meu rubi, essa noite é nossa Vamos nos divertir No universo da nossa paixão Tudo é emoção Eu nunca esqueço dos nossos encontros Sobre a luz do luar Vou te amar 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 Meu rubi Uh, meu rubi, essa noite é nossa Só vamos nos divertir Eletro Hicks Um, meu rubi, essa noite é nossa Transcrição e Legendas Pedro Negri